Promoção Videomania Transcontinental Alô galera da Transcontinental, aqui quem fala é o Marcelinho Aqui é o Bigu Aqui é o Andrézinho André Aqui é o Diego No grupo Sem Compromisso Mais uma vez, Sem Compromisso na Transcontinental O Brasil é em primeiro lugar Angélica de Biritiba Mirim pediu a canção pra gente cantar E vai ser agora Volta pra casa, tô te esperando Não tem mais nada pra ver ficar de mal É briga de casal e é natural Eu sei Que a gente ainda pode se entender Angélica, beijão no coração, obrigado Valeu Transcontinental Valeu gente Promoção Exclusiva Transcontinental